Me via tão descrente nessa geração Mas não demorou Para perceber É só questão de tempo até explodir Como um balão de ar O fogo nos mantém Logo ou não Existe mais alguém Ou estou sozinho nesse mar Navego mais além Pra ter esse mapa de encontrar Cada um carrega um mundo singular Repleto de nuances A força está na tolerância e união Imagine só O que irá surgir Só mais um Redo em roupa Mas nem um Passo em falso Só mais um Breve esforço Um breve esforço Só mais um Sigo a navegar Um breve esforço Só mais um Sigo a navegar No A navegar Uma Uma Próxima Uma Obrigado.